Música Oi amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu começo assim ó, toda trabalhada na maquiagem Porque eu acabei de gravar um vídeo pra vocês dessa preparação de pele E aí gente, agora eu vou tomar um banho E hoje eu vou testar uma máscara assim que eu tô muito, muito ansiosa pra testar E aí eu falei, por que não trazer um vídeo pra elas né, mostrando eu testando E assim, o que eu achei né, depois de tirar a máscara do cabelo Então eu vou testar a máscara de Esmaia Cabelo hoje da Forever Liz com vocês Vocês viram no meu último vlog que eu comprei essa máscara E ela é uma máscara reconstrutora tá gente Então ela entra no processo de reconstrução do cabelo, do cronograma capilar E aí eu vou testar ela e vou mostrar o resultado que eu achei pra vocês Como faz muito tempo que eu fiz reconstrução E meu cabelo tá sob progressiva, tá com muitos resíduos Eu vou usar um shampoo anti-resíduos que é esse aqui da Euseve Da L'Oreal, eu vou usar ele anti-resíduos pra receber a máscara Que é uma máscara pra reconstrução E aí eu vou mostrando pra vocês Primeiro eu vou lavar meu cabelo E daqui a pouco eu volto pra aplicar a máscara com vocês E depois já volto com o resultado E eu espero muito que vocês gostem Amores, eu acabei de lavar meu cabelo com o shampoo anti-resíduos E eu queria falar pra vocês antes de hidratar o cabelo Que o shampoo anti-resíduo não é sempre que você pode usar Você só pode usar uma vez no mês E quem tem progressivo não pode estar usando ele sempre Assim, tem que usar pelo menos de dois em dois meses Porque ele é muito forte E aí ele tira a progressivo do cabelo Então assim, eu só usei meses Porque meu cabelo tava caindo um pouquinho Então eu acho que era resíduo E aí eu tirei, né, bem Lavei bem direitinho E aí agora eu vou aplicar a máscara Eu vou aplicar ela enluvando meu cabelo Mexinho por mexinho E aí eu vou deixar os cinco minutos E aí eu tiro e já volto com o resultado pra vocês Gente, eu apliquei a máscara E agora eu vou deixar os cinco minutinhos Eu massageei bem E eu vou falar um pouquinho dela pra vocês Eu vou mostrar pra vocês a consistência dela Você vira assim, pode virar, ela não derrama Lavei com o shampoo anti-resíduos Então fica muito, muito duro E aí quando eu ia passando O cabelo ia ficando já bem desembaraçado Bem molinho na minha mão Ela promete mais brilho Mais maciez E mais sedosidade Ela é anti-freeze e anti-volume E aí ela é assim, ó Bem dura, bem dura mesmo Ela não cai Muito consistente E muito cheirosa também Isso que não é uma resenha Eu só tô mostrando pra vocês Mais minhas primeiras impressões mesmo Gostei muito do cheiro dela E da consistência Ela é assim, ó E aí eu vou deixar aqui os cinco minutos E depois eu já venho com o resultado final pra vocês Amores, voltei 12h15 com o resultado da máscara pra vocês E eu ainda estou em choque Eu dei uma corrigirinha aqui na sobrancelha Pra dar uma disfarçada Gente, eu tô assim impressionada com o resultado dessa máscara Pelo menos no meu cabelo Vocês estão conseguindo ver aí, olha só Gente, deixou meu cabelo muito, muito liso e macio Eu só fiz secar com o secador Pra vocês ficarem mais atualizados Eu tenho progressivo Mas a minha progressiva já está saindo Meu cabelo natural já Ele já tá ficando alto, armado Com frio, sabe? Já tá A progressiva tá saindo E gente, eu só sequei com o secador Eu assim, sempre faço chapinha Quando eu faço uma hidratação Pra ver o resultado e tal Mas hoje eu não sinto necessidade alguma Não sei se dá pra vocês verem Olha como deixou Tudo bem baixinho e liso, ó Vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixou a raiz bem baixa, ó Ficou assim um resultado incrível Olha só Como ficou liso o cabelo, gente, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês de lado, ó Vocês estão conseguindo ver aí Olha só como deixou brilhoso E como deixou baixo o meu cabelo Olha esse lado aqui Olha ele desse lado assim, ó Como ficou lindo, ó Ficou muito brilhoso, olha Tá vendo? Gente, eu amei, amei de verdade O resultado dessa máscara Eu acho que ela vai ficar a minha favorita Porém, ela é uma máscara que a gente Não pode usar tanto Com tanta frequência Ela tem um ácido Pelo menos foi o que me falaram, né? Que ela tem ácido dentro E assim, a gente só pode usar De 15 em 15 dias Uma vez no mês Até porque ela é uma máscara reconstrutora Mas ela deixou assim Meu cabelo muito leve Muito incrível, ó Vocês estão conseguindo ver Olha só Com muito movimento E assim, eu ainda Eu sinceramente ainda estou em choque Com o resultado Dá vontade de ficar aqui Só mostrando pra vocês, ó Mas senão o vídeo vai ficar muito longo Muito longo Mas ficou assim, ó Tá vendo? Muito liso, ó Muito lindo Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Se vocês querem mais vídeos assim Deu testando esses produtos Que eu compro assim Mais em primeira mão Tipo primeiras impressões Como esse vídeo de hoje Deixem aqui nos comentários Que eu trago mais vídeos desse tipo Mas é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos